salve salve galerinha salve salve molecada olha nós de volta trazendo para vocês mais um vídeo de mais um mod no canal Cláudio Gamer oficial gente estamos trazendo esse International Transtar para o seu Euro Truck Simulator 2 caminhãozão bem bacana caminhãozão chique do bacanizado aí ó estamos no mapa Brasilzão Pro essa carga é do próprio mapa também as vezes alguns vai perguntar mas que o pack de cargas é do próprio mapa e tem umas cargas bem bacana bom pessoal desde já vou agradecendo demais a sua presença desde já vou convidando você que não é inscrito no canal se inscrever com a gente assinar o sininho deixar o like compartilhar a gente agradece bom pessoal esse caminho é para um ponto 45 e também para um ponto 46 é um caminhãozão bem bacana tem vários acessórios usinas funcionais a pessoal é iluminação até animação ali no botãozinho aqui no botãozinho o mesmo para para o é que eu afastei muito banco aqui não vai dar para mostrar para você deixou 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 eu voltar o banco aqui querer e deixa eu voltar o banco aqui senão vocês não vão ver animação também no ou tá um pouco aqui eu acho que agora dá para gente ó ó animação o botãozinho do botãozinho do limpador a pessoal não testei com chuva tá galera testei com chuva tá bom é vidros janelas ó animadas beleza gente ao som do caminhão vou desligar ele aqui ó ó que legal só hein E aí o botãozinho ali ele dá uma o botãozinho ali acendeu o painel ó show de bola é muito legal esse caminhão pessoal tem vários e vários acessórios tá eu estou testando o mapa Brasilzão pró tá próprio mapa já tem essa carga é do próprio mapa as vezes o pessoal pode perguntar para a gente né se a gente beca pessoa que nós temos vários peques de cargas aí também no canal pessoal eu só estou usando peczão de rodas também é para dar um charme nesse caminhão tá as rodas dele ele tem as suas rodas próprias mas eu coloquei as rodas do peck então a gente você encontra aí no canal várias e várias rodas para você por esse caminhãozão show de bola vou mostrar e põe na loja para vocês o básico tá pessoal que ele tem bastante acessórios tá e é muito bacana olha só o som do sábio bichão e tem algumas skins que é inclusive essa que eu estou utilizando tá eu sou bem bacana de motor ó vou parar aqui ó ó Olha o som do motor Bem bacana também O somzão do motor Dá pra ser pouco também Tanto Tanto chassi aqui Traz várias iluminações Várias luzes também aqui No para-choque Eu vou mostrar pra vocês Muito bacana galerinha Vamos mostrar um pouquinho do caminhão pra vocês Na loja Vamos ali mostrar um pouquinho na loja pra vocês Vamos aqui Concessionária International Lembrando 1.46 1.45 Já vem assim configurando pra vocês Aqui só diminui o tamanho Tem que deixar bem curtinho Tá bom Aí você que define Duas opções de chassi Um chassi mais longo E o mais curto Várias opções de motores Tem motor pra mais de metro Olha isso aí Vocês vão com calma Tem motor até 500 400 e pouco 525 Já tem muito motor Várias transmissões também O interior também é bem legal Pessoal Ele vai mudando Aqui embaixo Eu preferi A cor do banco E ali Aí você define qual você quer As opções de cores Tá pessoal Tem algumas skins Como eu disse Essa Essa Aí você pode também Fazer aquela Tá vendo aqui Pode mudar as cores Você pode definir Que você quer vermelho Aqui Você quer Branco ali Então você consegue Trabalhar todas essas cores É legal isso aí Você pode criar sua própria Olha aqui então Tá vendo Por isso que eu falei pra vocês É muita coisa Tá vendo Cada pontinho desse aí Tem muita coisa Das rodas aqui Que eu falei Ele tem suas rodas próprias Mas eu tô usando isso aqui Acho que combina mais Aí você vai vir aqui Pessoal que já sabe Só vem aqui E troca o pneu Pra ficar um pneu mais bacana Nós temos vários packs De rodas e pneus Temos do Pisc Gaming Que nós mudamos Temos esse que eu tô mostrando pra vocês Tem do Pisc Aqui eu já tô com Só ativado Mas tem vários e vários Aí no canal Tá pessoal Aqui a frente Eu falei pra vocês Vai ter um monte Ah Você vai escolher Várias e várias opções De frente Para choca Muito Tento mais simples A gente colocar um monte De iluminação Então você escolhe E define Tá bom gente Algumas coisas Está aqui Tem o pontinho Mas é o único dele Pra que você consiga mudar Um detalhezinho aqui Tá vendo Vou ali Outro Um detalhezinho aqui Algumas coisas São apenas detalhezinhos São detalhezinhos Tá Tá vendo Detalhezinhos Vocês viram que adicionou Aqui Tira ali Aqui atrás Talvez tem algumas opções Bacanas Tá pessoal Você pode adicionar Um monte de iluminação Aqui É Adicionar Ele já vem com as próprias Iluminação Vou acender Aqui Tá vendo Olha lá Colocou isso daqui Então aí você vai Definir Vai Escolhendo Ele adiciona Com esse daqui Esse daqui Eu acho que são cores Tá pessoal Acredito São cores Vou tirar aqui Tá vendo São várias opções Aí você define E vai assim É Determinando o que você quer Aqui também Acredito Ó As mangueiras Tá pessoal Aqui ó Tá vendo Duas opções Os cabos Né Aqui também Ó Você tem um monte Pessoal É É Muita coisa Pra você Esse daqui Eu achei feio Pra caramba Achei muito esquisito Mas tudo bem Aí você escolhe Tá Muitas opções É um caminhãozinho Bacana Ó Os tanques também Com opções Pra vocês No interior Pessoal No interior No interior Não tem muito O que mostrar Não Tá Não tem muito O que mostrar Aqui é item Né Dá Pra você adicionar Item 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 Aqui Aqui ó Ele deixa o mais escuro Ou mais claro Gente Um caminhão Muito bacana Dá pra pôr GPS De o Claudio Dá pra pôr GPS Ó Dá pra pôr esse rádio Aqui também Ó Vira aqui Eu não coloquei no meu Mas vocês podem pôr esse rádio Aqui também Tá Ó A grade Ó Mexer aqui Ó Fica diferente Quebra sol Né Bacana Né Ó O seu penduricalho Ó Ó O câmbio Também dá pra você ter opções Ó Tá vendo Ó Tá vendo Você pode trocá-lo Se é assim Desejar Bacana né pessoal Bem Bacana Mesmo Nem lembro se no câmbio meu Eu troquei alguma coisa Mas dá pra você também trocar Seu câmbio GPS Como eu falei pra vocês Bom É que eu não uso Não uso Ó Espelho ó Um pouquinho vai pra cá Um pouquinho mais levantado E aqui fora E aqui fora também Como eu disse Mais detalhezinhos Aí você vai procurando Vai ajustando Beleza Aqui a cor também Ó Tá vendo Que eu falei pra vocês Tá Aí você vai configurando Ao seu gosto Em critério É um caminhão muito legal Eu achei bem legal É Bastante Acessórios né Pra você poder Deixar o seu caminhão Curadão Do jeito que você gosta Ó Ó O meu câmbio Ó Coloquei aquele lá também Ó Legal Pra você que eu não tinha colocado Só não coloquei o rádio ali em cima Bom pessoal É isso aí A gente vai deixando O nosso muito obrigado mesmo A todos vocês Vai convidando você Que não é inscrito Mais uma vez A se inscrever aqui no canal A deixar aquele likezão maroto E Vou Compartilhar Desde já Eu agradeço muito O apoio e a presença De todos os amigos Parceiros e companheiros Fiquem com Deus Até nosso próximo vídeo Live Mais um mod pra vocês E o tio Claudio Boi